Denis Villeneuve fala sobre o destaque de Zendaya em Duna 2. Pantera Negra 2 vai superar o primeiro filme? A Angela Basset diz que sim. Master Chief, Halsey e mais protagonizam um novo teaser de Halo. E Velozes e Furiosos 10 pode ter Daniela Melchior de O Esquadrão Suicida. Eu sou Ale Garcia e você está no Hyperdrive. Virou tradição. Dia 27 de março, às 19 horas, vai ter a nossa imperdível live do Oscar. Então prepara a pipoca, os drinks e vem curtir com o pessoal aqui da casinha mais hollywoodiana de todos os mundos. Se liga no spoiler. O pré-show começa às 19 horas, com muitos jogos, bolão do Oscar, com a sua participação e muita zoação que só a gente e o Solano conseguem fazer. Já às 21 horas entramos com a cobertura da premiação ao vivo. Bora lá? Então bora! Será que Pantera Negra Wakanda Forever vai superar o primeiro filme? Bom, parece que sim, ao menos de acordo com a Angela Basset. Em entrevista ao programa da Ellen DeGeneres, a atriz comentou sobre a sequência. E ela falou, vai ser incrível, vai superar o primeiro. Posso dizer isso? Além disso, ela também elogiou o roteirista Ryan Coogler e Chadwick Boseman, que faleceu em 2020. Ele era um exemplo, um líder, um talento incrível. Todos sabemos disso. Grande coração, grande intelecto e esperamos elevar o seu padrão. Pantera Negra Wakanda Forever deve chegar aos cinemas em 11 de novembro de 2022. A adaptação de Halo está chegando e hoje o live action da Paramount Plus ganhou um novo teaser focado nos protagonistas da série. Na prévia, nós podemos ver mais detalhes dos visuais do Master Chief, Katherine Halsey, entre outros personagens. De acordo com a sinopse oficial, a série de Halo vai intercalar histórias pessoais com ação, aventura e imagens ricas de um futuro imaginário, dramatizando o conflito épico do século XXVI entre a humanidade e uma ameaça alienígena. Então já anota aí a primeira temporada, estreia dia 24 de março. A família de Dom Toretto pode estar próxima de ganhar um novo membro. Isso porque Daniela Melchior, a Caça-Rato Juiz Quadrão Suicida, estaria negociando um papel em Velozes e Furiosos 10. E caso tudo dê certo, a atriz vai se juntar ainda a Jason Momoa, que verá o principal antagonista no próximo longa da franquia. O décimo filme de Velozes e Furiosos terá o retorno de Justin Lin na direção e provavelmente de grande parte do elenco principal. Além disso, o Cardi B, que fez uma ponta em Velozes e Furiosos 9, também deve voltar. E aí ficaram curiosos para ver esse filme? Ele chega nos cinemas em 19 de maio de 2023. Fãs da Zendaya podem comemorar porque o destaque em Duna 2 é garantido. O diretor Denis Villeneuve falou à Variety sobre a maior participação que a atriz vai ter no filme. Para Zendaya, eu devo dizer que a parte 1 foi uma promessa. Eu sei que nós vimos um pouco dela na parte 1, mas na parte 2 ela terá um papel de muito maior destaque. Nós acompanharemos Timothy e Zendaya em suas aventuras no deserto, afirmou o cineasta. Villeneuve ainda revelou qual cena o deixa mais ansioso para filmar. Ela envolve minhocas de areia e será um dos desafios mais lindos da minha vida. E eu sei que se fizer certo, essa será a cena. Mas e qual é a sua expectativa para essa sequência? Conta para a gente nos comentários. Muito obrigado por terem estado junto com a gente. Por favor, deixe o seu like e até o próximo Hiper Drive. Obrigado. Obrigado. Obrigado.